Sucesso Ela cita pra uma, ela cita pra outra, ela cita pra tropa, ela cita pra dupla Cita pra dupla, cita pra dupla, cita pra dupla É o bloco da chuchuca, que chupa, que chupa É o bloco da chuchuca, que supa Ela cita pra uma, ela cita pra outra, ela cita pra tropa, ela cita pra dupla É o bloco da chuchuca, que chupa, que chupa, que supa E se lampusa, que chupa Até essa menina começou o aquecimento Até essa menina começou o aquecimento Todas as meninas descendo, descendo Todas as meninas subindo, subindo Todas as meninas descendo, descendo Com paladento ela vai contraindo Todas as meninas descendo, descendo Todas as meninas subindo, subindo Aquecimento pra espirar, vai todas as gostosas Só droga, cachaça, só cachaça e droga Só droga, cachaça, só cachaça e droga Aquecimento pra espirar, vai todas as gostosas Cachaça e droga Futa genina descendo, descendo Futa genina descendo, descendo Futa genina subindo, subindo Bota babota babota bedbota Bota babota sua bunda pro ar Bota, 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 bota essa bunda pro ar Tem um assim pra tu bafar, tem um beijinho pra tu fumba Tem um ansinha pra tombafar, tem um vejinho pra tu fumar Vão dar babó no sabunha fumar Tem um ansinha pra tombafar, tem um vejinho pra tu fumar Ela cita pra um, ela cita pra outra, ela cita pra tropa, ela cita pra dupla, cita pra dupla, cita pra dupla É o bloco da chuchuca, que chupa, que chupa, é o bloco da chuchuca, que supa, ela cita pra uma, ela cita pra outra, ela cita pra tropa, ela cita pra dupla É o bonde da chuchuca, que chupa, que chupa, que chupa e se lavar Elas quer usar de marconex, 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 marconex Que só lança as pura Que só lança as pura Que só lança as pura Essa aí é mais uma exclusividade de Jay Sat, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho, meu mano, Jay Sat, hein? Caralho!